aqui a essa tribuna para discutir o projeto de lei 719 de 2015 de autoria dos deputados Aqueu Teixeira e Dionísio Lins que dispõem sobre a obrigatoriedade de garantia mínima de 3 anos sobre veículos novos fabricados, comercializados ou importados no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outros pareceres. Senhor presidente, eu como membro da comissão de economia deu um parecer contrário a esse projeto e gostaria aqui na discussão de justificar a minha posição na comissão de economia da Assembleia Legislativa. O projeto de lei tem um mérito importante que visa aumentar as garantias de defesa do consumidor. O projeto de lei diz que qualquer veículo fabricado, comercializado ou importado para ser vendido no estado do Rio de Janeiro a partir de sua aprovação tem uma garantia mínima obrigatória de 3 anos. Hoje a legislação brasileira exige uma garantia de 1 ano, mas a maioria dos veículos comercializados no mercado nacional tem garantia de 2 anos e muitos tem de 3 ou de mais. Isso é uma decisão das montadoras e das empresas a partir, enfim, das suas estratégias ou das suas possibilidades. quais são as preocupações que eu tenho com relação a esse projeto e por isso apresentei emendas ao mesmo. A primeira questão é com relação ao artigo 1º que diz o seguinte, qualquer veículo produzido no estado do Rio de Janeiro tem que sair da fábrica com garantia mínima de 3 anos, seja aonde for que ele venha a ser comercializado. Isso poderá gerar um impacto negativo na competitividade dos veículos fabricados no estado do Rio de Janeiro. Vamos pegar um exemplo da Peugeot Citroën que está situada no nosso estado. Um comprador de um veículo Citroën em Manaus pelo projeto de lei só poderá comprar esse veículo com garantia mínima de 3 anos. ao passo que montadoras instaladas em São Paulo, como por exemplo a Volkswagen ou a Ford poderão vender veículos na categoria com garantia de 1 ano ou de 2 anos o que poderá gerar uma diferença de preço e prejudicar a competitividade do veículo produzido no Rio de Janeiro. Então, uma emenda que eu apresentei é que esse projeto se restringe a veículos produzidos e comercializados no estado do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro. Enfim, vale a regra do mercado. Mas essa não é a minha única preocupação. Eu acho que nós não devemos entrar nesse tema, que é um tema já regulado a nível nacional, é um tema de uma indústria extremamente competitiva e eu acho que não cabe ao legislador entrar numa relação da competição de mercado, levando novas exigências, mesmo que seja em benefício do consumidor, mas que pode gerar uma majoração de preço. Acho que a garantia já existe, a garantia pode sim vir a ser incluída de 1, 2 ou 3 ou mais anos, mas isso deve ser uma questão de definição do fabricante com a aceitação ou não do consumidor. Não acho que o estado ou nós, legisladores, devamos entrar nesse tema. Acho que esse tema é um tema que não merece ser apreciado dessa maneira nessa casa. Por isso, senhor presidente, eu fiz questão de colocar as minhas posições. Acho que não é um tema para essa questão. Inclusive, legislações similares já foram apreciadas e aprovadas em outros estados e caíram na justiça por vícios de inconstitucionalidade, inclusive arguída pela Associação dos Fabricantes de Automóvel a nível nacional. Senhor presidente, então essa é a minha questão. Eu coloquei uma questão fundamental para não discriminar, uma emenda para não discriminar o produto do Rio de Janeiro fora do Rio de Janeiro. Esse é o tema fundamental, mas entendo que esse projeto deve ter um caráter autorizativo e não obrigatório e deixar o mercado decidir. Já existe a garantia da... Já existe a exigência da garantia mínima de um ano. Eu acho que nós não devemos entrar nessa questão, deixar que o mercado e os consumidores optem pelas melhores opções e pelo melhor preço. Lembrando que cada ano há mais de garantia inclui custos adicionais ao fabricante que acaba acarretando um impacto no preço final do produto. Senhor presidente, essa é a minha posição que eu gostaria de trazer a essa discussão e parabenizar, enfim, e dizer que o mérito e a intenção dos deputados aqui ao fecheiro de Unísio e Lins eu compreendo perfeitamente, mas não concordo e era essa a discussão que eu queria fazer. Obrigado, senhor presidente.